Silêncio aí no estúdio Essa banda chama de pé Como é que é o nome aqui, produtor? Eu protesto a resistência Eu protesto a resistência O guitarrista foi assaltado ali perto do... Simões! Mas antes, pera aí que a gente vai ver uma briga ali Corta aqui Aí, menina Eu tô aqui com a presença dele aqui Pode falar com o arroz Corta pra criança Criança indo atrás da zucra O bom dela ser risca E nem assim eu vou ser corno Porque corno é ele É boi Aquele ali é o cara que atirou Aquele anão Australiano de cabelo e caracol Daqui a pouco a gente fala nisso Agora a gente tá aqui Agora corta Aí, corta Ele é funcionário da Eletropaul Vai, fala lá, meu filho Fala, meu filho Fala aí Conta a sua versão Conta a sua versão da história Meu filho Vai, meu filho Conta a verdade verdadeira que os dois aqui O português de Portugal, fãs, por favor Meninos, aqui o Jarrell O Jarrell Kik é aqui, não ouviu Nem o Delinda Nem o Delinda, nem o Jarrell Kik é o Jarrell Kik Corta pro Jarrell Kik Corta pro 38 Criou Simões, põe na ex Simões, põe na ex Põe na ex Todo mundo Para, caralho, eu vou cobrar depois Estava eu na minha caminhoneta Estava eu na minha caminhoneta Bastando o meu serviço pela minha PA Quando dois bambinos, consequentemente, vêm me abordar E treinando o meu cavalo E desse cavalo perderam o meu bambino O meu relógio, né? Meu bumbum Passa o bobo gordo Passa o bobo gordo Mas meu gordo é em Paraguai Passa o bobo gordo Passa o bobo Mas meu bobo é em Paraguai Passa o bobo não, Jarrell Passa o gordo pra ele Corta pra reconstituição Aponta a arma É a arma? Dá pra puxar melhor? Aqui, 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 ó O celular tem que ser do mar Aula de sexologia Aula de sexologia Acaba de começar Império Retal Passa o relógio sem falar Não, sem falar Passa o relógio pra ele Aí Aí Vai cá Vai cortinho Passa o relógio que eu vou atirar na sua cara Vai Mas essa arma tá broxa A broxa A arma portuguesa Vai matar pássaros Estais a matar pássaros Essa arma vai me matar a viada Tá tomando alguma coisa? Gosto de coxicos com leite? 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 É Ayes gosta da arma? Ayes gosta da arma? Ayes gosta da arma? Sabe que parte de limeira eu mais gosto No posto de gasolina Português é diferente do Brasil? Essa é a piada em português hein? Exato Be quiet Aí estava... Você tem um dar o lábio, poxa Você vai suando o gordo Tira os lábios Aí Rápido Rápido Mostra pra nós o buraco Aí Os... 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 Os buracos da bala Mostra a estampa Estampa para aparecer Está à venda Está à venda Essa é bem gangue Essa é bem gangue Nós temos a versão com o Swarovski Atravessou aqui Aí o tiro pegou aqui E... Atravessou aqui Ora pois É... Alguma pergunta? Não asseguramos para lá depois da ponte, ok? É... Eu só queria... Mas enviamos para todo o Brasil Só queria deixar bem claro É... Que o fabricante Que é uma péssima malha Que não é a prova de bala Como? É uma péssima malha Péssima malha Péssima malha Péssima malha Que não é a prova de balas Ok Tem que fazer estampas Chega de falar As camisetas falam do incidente Logo após foi socorrido para o Hospital Saboia Foi socorrido para o Hospital Saboia O ótimo Hospital O ótimo Hospital O ótimo Hospital Corta para 18 Dá um relato sobre o Hospital Vai ser amputado Relato de uma ex-punk Mãe de família A mamãe era comentário pulando o vento Ex-punk Ex-punk A de anarquia Jardim Naquele chão da Argentina Seria o empatia e pular no vó Por baixo da bandana Escama Que porra é...? Vocês estão acompanhando a simulação do assalto Ele vai dar o Especial do Scorpion ele está tentando esse para a ex Corta para a ex Corta pro Scorpion Faz banana subir Faz banana subir Faz, faz, vai do pneu Faz banana subir Subir, subir, subir Ó, banana alta Uma bela banana alta Desce, desce, desce Esse é o meu locho de usar mesmo que vocês viram Se gostam Eu só gosto de esse que gosto Corta aí de novo Corta pra ele Corta pra ele Corta pra criança Não, criança é taxa Criança foi taxa Esse menino é o autor do tiro Ele estava de camisa Apollo Tênis de 900 reais E um bobo de ouro Menor que idade Menor e maior idade que não Agora tem que ser pra criança de 2 É culpa da mãe Mamãe ostenta Quer ser branca Mamãe escuta funk em casa O filho acha que usa arma É brincadeira Começou a tomar cerveja Começou a ir no Vila Campo Começou a ir no Vila Campo Termina o paneleiro O paneleiro Em português agora Uma versão em português Agora em português do Brasil Aperta com a sapi aí que tá louça Depois que ele foi baleado Depois que ele foi baleado Ele ficou falando em português Não sabemos porque Ainda bem que ele não é Faz tempo que ele tá baleado Vamos tentar fazer uma versão em português Cotidiano é muito difícil Cotidiano é muito difícil Cotidiano é muito difícil Mas porém vou e tal o fim Mas vou até o fim De pé? De cavalo De caravella vou até o fim De caravella vou até o fim Fala corinthiano executivo Cotidiano executivo Eu quero falar pra vocês Eu quero falar pra vocês Quarto tempo